Oi amigos, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem assim como nós estamos, eu e o marido. Vim mostrar para vocês hoje nossas comprinhas, uma reposição do mês de dezembro. Algumas coisinhas só que compramos que estavam faltando e também algumas coisinhas más. O marido já mostrou para vocês um pouco das compras que ele fez durante a semana, né, que estava faltando e também queremos comprar. Agora fizemos mais um pouco da reposição e vim dividir com vocês as nossas compras. Como vocês sabem, aqui em casa é só nós, então, né, sobra muita coisa dos outros meses, graças a Deus. Então a gente não precisa fazer aquela compra. Então compramos só o suficiente. Mais umas besteirinhas, digamos assim. Mas eu vou mostrar para vocês como é que está o armário para vocês entenderem a nossa dispensa. Vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Bom, aqui é a parte, né, dos alimentos onde guardamos. Para vocês verem, ali, ó, tem uma base de um, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pacotes de feijão e mais os dois de lentilha, né, que estava na promoção, que o marido pegou. Tem mais açúcar, um, dois, três, quatro e mais um pouco ali, ó, de açúcar, quilo. Tem, tem farinha, mais um pouco aqui aberta, tem essas farinha aqui também, tem pipoca, mais lentilha ali aberta, né, então não precisa comprar muita coisa, não precisou comprar muita coisa, tem arroz, tem os bolos que ainda não fizemos, né, o extrato, de molho de tomate, tem miojo aqui, que não conseguimos comer, porque foi muito calor, né, gente, a gente, com esse tempo, a gente não sente fome. Aqui tem massa, ó, pacote de massa, aqui tem mais outro, mais um ali que está na metade, aqui embaixo também, ó, tem praticamente, né, cinco quilos de arroz e mais um pouco ali, ó, tem gelatinas e também tem pudim de, de caixinha, tem farinha, tem três latas de óleo, tem as, ai, como é que eu não me disse, sardinha, tem amido de milho, mais a folha de papel aqui, manteiga, né, então não precisa comprar tanta coisa, mostrar mais a outra parte ali. Aqui também tem, ó, os arco-chocolatado, tem leite condensado, tem até que bastante coisa, ó, né, tem os cafés do marido, né, que o marido abre tudo, tem suco, né, que nós ganhamos mais o rancho da firma, e aí vai sobrando coisa. Aqui é um negocinho pro meu Niver, até deixa eu botar ali, não sei o marido se mostrou esse aqui, já mostro pra vocês. Então é isso, né, gente, não, não precisa muita coisa, né, assim sobrou, graças a Deus. Vamos ver se tá, assim tá o nosso armário. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, e os valores. Bom, então eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Ó, compramos papel higiênico, o 24, né, que deu 26 pila, compramos mais duas garrafas de óleo, que cada uma é 3 com 34. Compramos aqui, né, o marido comprou uma panela de pressão, uma panela de pressão porque, assim, né, quando a gente quer fazer uma coisa rápida, não precisar pegar a panela elétrica, vamos ali, a gente faz bem rapidinho, onde é pouca coisa também. É 4 litros e meio, né, marido? Essa panela, 4 litros e meio, que deu, quanto mesmo? 3,99. 40. Que 3,99? 39. 39,99. 40 pila. 40 pila. É, só pra gente quer fazer uma coisa rápida, e aí a gente tem a panela ali. Aí, peguei também aqui, ó, esses potinhos, que foi 4 com 18 cada um, eu achei um mimo, esse aqui. Eu sou a louca dos potes. Eu vejo os potes, eu já quero pegar, já. Foi 4,18 cada um, desses potinhos. Aí, esses aqui, ó, não, vou mostrar depois. Esses aqui, foi 3,60, é branco, né, tem que cuidar. 3,60 cada um. Só um pouquinho, gente. Desculpa, é que eu estou com uma tosse aqui, que tá me incomodando. É 3,60 cada um, dá uma lavadinha nele. Eu pensei, é bom pra fazer uma saladinha, assim, ó, bonitinha, né, jogar aqui nesse spot. E, peguei 3,60 cada um. Compramos aqui também uma, um pacote de bolacha da Maria, que é 4,19. E, um pacote de bolacha maisena, que é 4,50. Pegamos dois pacotinhos aqui de guisado. 10,22, um. E o outro deu 10,30, e 6. 35, desculpa. Pegamos salsicha também, que deu 8,38. Um refrizinho aqui, ó, que é 5,29. Que o refri, vocês sabem, né, gente? A gente não bebe refri. A gente não bebe refri, mas compramos para as visitas. Que, assim, né, como, não sei, alguns amigos do Face aí sabem, né, que eu fiz aniversário, dia 11. E agora, nós vamos fazer só uma reuniãozinha aqui com a família. Então, resolvemos fazer uns aperitivos aqui e vamos... Pelo menos tem um refri pra eles tomarem, né? Pra eles beberem. Não é porque a gente não bebe, que os outros não bebem. Pois é. Falou o marido aqui no fundo. Mas, o marido quis experimentar essa aqui, ó. Essa Coca-Cola só por causa do café. Não estamos fazendo propaganda, tá, gente? Não estamos fazendo propaganda, mas o marido quis experimentar, né, gente? Nós não bebemos, mas o marido vai experimentar essa aqui um pouquinho. Compramos uma bandeja de queijo, que deu 9,34. Compramos uns 5 pacotes aqui, ó, de guardanapo. É um pila cada uma. Deu 5 pila. Cada uma. Cada um. É 5 pila cada pacotinho. Aí deu... É um pila. O que eu tô falando? É um pila, né? Cada... E deu 5 pila total. Compramos aqui leite condensado. Leite condensado. Esse da Parmalat, que é 3,75. Duas caixinhas de creme de leite da LG, que é 2,30 cada. Compramos esta pastelina. Tentar fazer uns enroladinhos. Foi 6 pila, né, e 4. Uns pratinhos pra festa. Nossa festinha, nossa reuniãozinha aqui. Que é... Quanto que é? Um pila também. Cada... Cada pratinho que vem com 10 na unidade. Compramos amarelo e rosa. Compramos também aqui, que é 1,40. Uns garfinho. 1,40. Compramos aqui também o... O achocolatado granulado, que é 2,39 cada pacotinho. Esse aqui é 4,44. Esse aqui é 1,13. Esses aqui pra colocar os... Os negrinhos e os branquinhos. Esse aqui foi mais caro. Eu não tô me lembrando agora quanto que o marido pegou. E esse aqui é 1,13. Pegamos o mais baratinho. O mais baratinho. É 1 pila. Pegamos um pote de beijinho. Que é 7,37. E o de negrinho. Que sumiu o papel daqui. Não, tá aqui. 13,93. Pra enrolar os negrinhos. Peguei aqui também, ó. Uns 3 potes da origem. Que é 9 pila, cada um. Esse aqui do... Um creme, né? Multifuncional. Que é 6 pila. Mais um creme da escala. Eu gostei muito desse aqui, ó. De banana. Que é 7,98. 9,8 pila. 3 detergentes de louça. Que é 1,59. O marido já tinha pego um sabão em pó líquido. Pegamos mais. Mais 2, que é 10 pila. O creme para o corpo da Nivea. Que é 14 pila. Foi nas lojas americanas. Na promoção. Esse aqui. Um... Ai, como é que é o nome disso? Um protetor solar. Que é 10 pila. O marido pegou. De 30. É 10 pila. Esse aqui. O tênis pé. Que também foi na promoção. Na compra. Na compra de dois. Levava um de brinde. Esse aqui. Que é piquitito. Que foi 18 pila. Quase 19 pila. Esse aqui. Compramos um... Essa aqui, ó. Pasta de dente. Que foi 2,65. Mais 2 da Sorriso. Que foi 1,65. O creme. Paixão. Que foi 4 pila. Esse aqui. O desodorante. Foi 5,99. 6 pila. Dois sabonetes. Dois sabonetes também da Nivea. Que foi 1,38. Este aqui. Que vem 6. E pague... Leve 6 e pague 5. Que foi 12 pila. Com 45. Agora eu vou mostrar pra vocês. Que eu passei reto aqui. E o marido já me puxou as orelhas. A gente passou na... Na parte das verduras e... E compramos isso aqui, ó. Eu amo alho. Achei bonito esses alhos aqui. Vou falar pra vocês que a gente comprou. Nós compramos... 1,210 gramas de batata. Batata inglesa. Que deu 2,82. Duas batatinhas doce. Que deu 1,82. Cebola. 700 gramas. Que deve estar por aqui. A cebola está aqui. A escondida. Foi... 2,3. O alho. 300 gramas. Uns 4 alhos. Deu 3,12. A cenoura. Que está ali atrás. As duas cenouras. Que foi 1,22. 500 gramas. O temperinho verde. O temperinho verde foi 0,72. Essas foram as nossas compras, então. Depois a gente volta mostrando o valor de tudo, tá? Um beijo pra vocês. Amigos, eu esqueci de mostrar esse aqui, ó. Compramos esses aparelhos aqui. Que foi... Quanto, Maria? Não me esqueci. 3,50. 3,50. E este aqui, ó. Que eu queria muito comprar. Que eu vou ouvir falar muito deste... Bepantol. Aí... Resolvi comprar. Né? É pra hidratação dos cabelos. É só esse aqui, ó. É só esse aqui, ó. 50 gramas. Eu até já abri pra ver. É... É 35 pila, mas o cara no desconto me cobrou 31. Aí, este aqui. E... Eu tinha esquecido de mostrar. Tirei a foto. Estava sendo a mesa, mas eu não me lembro de ter falado neles. Tá bom? Era isso. Um joinha aí pra vocês. Pra vocês. Um joinha pra nós e de vocês. Um beijo. Em todos os condês. Eu amo vocês. Beijo. E por aí vai estar aparecendo o valor das compras. Se eu conseguir colocar em algum lugar aí do vídeo. Tá bom? Beijo pra vocês. Beijo. Beijo.